Todo dia a gente faz o que ama, tempera a vida com alegria e vive em harmonia com tudo que nos rodeia. Faz bem aproveitar as ofertas do Del Moro. Nessa segunda, papel higiênico do Eto'o com doze, quatorze e noventa. Água sanitária girando sol dois litros, cinco e vinte e nove. Sabão barri P novecentos gramas, nove e noventa e nove. Lava roupas pó homo, lavagem perfeita, dois quilos e duzentos, vinte e um e noventa. Faz bem viver bem, Del Moro. Todo dia seu.